Oi gente, o vídeo de hoje é mais um da nossa collab de domingo aí, aquela collab de amigas youtubers que gravam pra vocês o mesmo tema de vídeo todos os domingos. Passa aqui no box de informações depois que eu assisti meu vídeo e confere lá todos os vídeos das meninas que participam da collab. O tema de hoje é sobre produtinhos que nós compramos e achamos que usaríamos mais. E eu já vou começar gente com um produto que eu me lembro que quando ele foi lançado eu achei que ele seria uma mudança em nossas vidas que é o Skin Perfection Primer Glow aí da Eudora Glam. Esse primer ele tem ácido hialurônico e ele é antipoluição. O meu venceu em dezembro do ano passado e eu cheirei ele e ele não tá com cheiro ruim. Eu vou usar porque é na minha pele, tá? E eu lembro que quando ele foi lançado nós ficamos assim super felizes, alegres e contentes porque ele tem ácido hialurônico e porque ele tem uma luminosidade, vocês lembram disso? Que é um produtinho que ele tem uma luminosidade, daí foi uma linha que a Eudora lançou que era toda assim nessa Skin Perfection, né? Junto com a base e tinha outro primer também. O outro primer era muito bom, que ele era aquele primerzinho siliconado. Aquele eu usei todo, inclusive. Esse aqui a gente pensou que seria assim, ó, uma mudança na vida. Só que o que acontece? Eu passei ele aqui no rosto, vamos ver o que vai acontecer, né? Quando eu aplicar a base. Vocês lembram que ele é um primer que ele esfarela na pele? Que ele deixa a pele da gente toda esculhambada? Então, esse produto aqui eu pensei que seria, nossa, assim, ó, topíssimo, maravilhoso e que ajudaria muito a nossa pele madura. Mas ele foi, assim, totalmente reprovado porque ele é um produto que ele não é com um primer. Com um ácido hialurônico glow que promete luminosidade imediata, ele deveria deixar a tua pele bonita, mas não atrapalhar a performance da base. E ele atrapalhava a performance da base. Bastante. Se você tá gostando do tema desse vídeo, clica no gostei. Porque daí tu me ajuda a divulgar o meu vídeo e a fazer com que outras pessoas que também já passaram dos 40 anos, que também tem pele madura, com linhas, que não tem aí com quem pegar dicas sobre produtinhos que funcionam na nossa pele, essas pessoas vão chegar até aqui, vão se inscrever no canal. E tudo isso vai formar aí uma comunidade, né, gente, super unida. dentro do nosso canal Guria Maquiada, tá bom? Manda esse vídeo pra alguma amiga tua, te inscreve se tu não for inscrita, e aproveita e passa lá no Instagram, me segue por lá, acompanha meu trabalho como maquiadora, e algumas dicas que eu deixo pra vocês por lá também. A base, teremos polêmica, porque é essa base aqui que eu comprei e achei que eu usaria mais, gente. A tal base fluida da Drid. A minha ainda é nessa embalagem aqui. Eles lançaram uma em outra embalagem. A cor da minha é a 4. Eu me lembro que quando eu comprei, eu comprei a 3, e as gurias me mandaram por engano a cor 4, as gurias da Super Gloss. E aí elas me perguntaram se eu queria trocar, e eu disse que não, porque eu estava apressada pra gravar resenha pra vocês da base, né? E não ficou tão esquisito assim. Mas eu acredito que a cor 3 fique melhor. Essa base, ela tem média cobertura, acabamento mate aveludado, resistente à água, ácido hialurônico, vitamina E. disfarça completamente as imperfeições sem ressecar o rosto, e ajuda a conquistar uma maquiagem incrível por muito mais tempo. O que aconteceu, gente? Eu achei que ela seria tipo a irmã gêmea da base da Natura, e, né, só que pra começo de conversa, ó, ela é fluida, mas ela é meio grossa, ela tem uma textura meio esquisita, assim, sabe? Ela não chega a ser uma aguinha totalmente aguinha, e ela é um pouquinho mais grossinha, assim. Então, é uma base que você deixa ela uma semana parada, pra ela se misturar, ela é complicada. Da Natura, tu faz assim, ela já se mistura. Essa não, ela separa muito a água, o pigmento e o resto do produto, sabe? Ó, vamos aplicar aqui no rosto, que eu vou mostrar pra vocês também como que ela fica, né, na minha pele. Mas eu lembro que ela foi uma base que marcou demais as minhas linhas, gente. Marcou muito. Vou pegar aqui um pincelzinho pra espalhar. Ó, ela não tá escorrendo totalmente aqui. Então, vento, ela não é água, água. Ela não é aquela fluida, tipo, a da Natura Una, assim. A da Natura Una, se eu colocar aqui, ela vai parar lá no meu pescoço, né? Ela é um fluido diferente, tá? Ela é um pouco mais grossinha. Olha, tu espalha ela na pele, ela fica bem bonita. Mas essa cor aqui, gente, é minha cor de verão, tá? Ela não é minha cor de inverno. E ela é muito gostosa de espalhar na pele, assim. Com o primer junto, fica mais fácil. Só que esse primer, o que que ele faz? Ele esfarela. Ele esfarelava, gente, a maquiagem na pele. Eu lembro que tu ia aplicar o produto nesse canto aqui, ó, e a pele começava a esfarelar toda por causa do primer aquele ali. Tanto que eu nem sei se tem ainda pra vender aquele primer, né? Eu vi que vocês queriam resenha daquela nova base da Eudora, gente, mas eu não comprei. Eu tô até sem a vendedora da Eudora aqui na minha cidade. A que eu comprava não vende mais. E a Lívia não me manda mais produtinhos da Eudora, infelizmente. Então, se alguém tiver aí interesse em me mandar produtinhos da Eudora, pra divulgação, me chama que a gente converse. Desse lado aqui, apliquei com pincel. E por enquanto está bonito. Desse lado aqui, eu vou aplicar com essa esponja aqui. Vocês lembram o surto que foi essa esponja, gente? Que é a esponja de microfibra da Macrylan. Vocês lembram que foi um surto que a gente pensou que a nossa maquiagem ia ficar completamente diferente, melhorada, perfeita? Por causa dessa esponja aqui, gente. Então tá o preço da minha aqui, ó. R$39,90. Eu vou espalhar. Eu dei uma umedecida nela, tá? Ela tá úmida. Por isso que ela tá meio torta, assim, porque eu molhei ela. Mas essa esponja eu jurava, assim, que seria algo muito, nossa, transformador. E que eu ia usar demais. Mas, na verdade, não é nada muito diferente do que as outras esponjas fazem. Ela só não fica tão inchada, né? Quanto as outras esponjas, assim. Eu tenho a sensação de que ela absorve até um pouco mais de produto, gente. Sei lá, eu não me apeguei, assim. Não morri de amores. Não achei que foi uma super transformação na nossa vida de apaixonada por maquiagem. Ó, espalhei desse lado aqui. Com potencial, a cobertura fica maior, né? Mas é que eu apliquei mais produto também. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui na minha testa. Um pouquinho aqui e aqui, como eu coloquei antes, né? Base aplicada. E, por enquanto, ela está bonita na minha pele. Só que a minha falta agora, nesse vídeo, a base funcionar. Não marcar linhas, mas eu não passei o primer aqui abaixo, né? Vocês viram que eu passei mais no rosto. E o primer não esfarelou, gente. Em nenhum lugar do rosto ele está esfarelando. Em nenhum. Será que o problema dele era com a base da Eudora, gente? Será que ele não se acertava com aquela base? Porque eu não testei ele com mais nenhuma base. Tipo, nem levei para o salão para usar em cliente, sabe? Deixei o coitado abandonado, assim. E eu vi várias resenhas e era todo mundo reclamando que o primer esfarelava. E pessoas com credibilidade, tá? Não era a pessoa fazendo videozinho para ganhar visualização falando mal das marcas. Não era isso. Era o produto mesmo junto com aquela base que não funcionava. Mas daqui a pouco eu vou ver. E pó, gente. O pó que eu me lembro que eu pensei que eu fosse usar muito, assim. Porque o pó banana, né? O pó banana era um item necessário. Antes do pó tem o corretivo, né? A pessoa está mais perdida que não sei o que, gente. Há fome. Estou com fome. Já anoiteceu. Preciso comer. Volta. É o corretivo antes do pó. Esse aqui é a cor 02, o corretivo líquido da marca Federica... Federica... Não, é Frederica. Frederica Make. Que é uma marca que é, tipo, uma segunda linha da Bruna Tavares, se eu não me engano. Gente, da BT. Ou ela é, tipo, da mesma fábrica da BT. Eu não me lembro, gente. Alguma coisa assim. Mas eu me lembro que eu comprei esse corretivo aqui e estava bem empolgada, assim, com ele. E eu testei e não gostei muito. Eu achei ele meio levinho, assim. E ele também ficou um pouco claro pro meu tom, né? E aí eu acabei que eu não usei muito mais ele, assim. Porque, realmente, a cor dele é uma cor clara. E foi a cor 02. Eu não me lembro se eu não consegui outra cor. Eu acho que foi, gente. Eu acho que só tinha essa cor mesmo disponível. Ele é bem claro, tão vendo? Aí acabou que eu não usei mais ele, gente. Porque ele é muito claro. Até quando eu tô na minha cor de inverno, ele fica claro pro meu tom. Mas quando eu comprei, eu comprei bem empolgada. Porque eu pensei que ele fosse um corretivo nacional, assim, bem bom. Então, ó, ele fica super iluminado, né? Eu vou dar uma esfarelada, não. Uma espumada com o pincelzinho da base aqui na borda. Só pra gente não ficar com aquela cara, aquela máscara branca aqui, né? Agora sim é a vez do pó, gente. O pó banana da Tracta. Vocês lembram que nós éramos, assim, as loucas do pó banana? Quando saiu o tal do pó banana mais amarelado, a gente precisava ter o pó banana amarelado para selar as olheiras, né? Ai, gente, eu tenho medo disso aqui. Quando tu puxa, faz uma nuvem de pó, né? Deixa eu tirar bem devagarinho. Tirei. Esse é o pó banana da Tracta. Eu não me empolguei muito com ele, justamente por ele ser banana. Soprei vocês aí, né? Ó, vou pegar aqui. Esse aqui é o pincelzinho da Nina Secrets da Eudora. Que também é uma coisa que eu pensei que eu fosse usar mais, gente. Porque eu gosto dele, mas acaba que eu esqueço de usar. E ele é um pouquinho menor. Mas ele é um pincel legal para iluminador e ele é um pincel legal para aplicar pó aqui abaixo, tá? Mas, assim, eu me lembro que quando ele chegou, eu pensei assim, nossa, vai ser um pincel que eu vou usar muito. E acaba que eu esqueço. E vamos aplicar o tal do pó banana, que eu nem lembrava que tinha. Gente, ele voa muito, esse pó. Ele é um pó... Uau! Tô ficando intoxicada. Eu acho que é por isso que eu não usava mais ele, gente. Ele voa demais. Selei aqui com o tal do pó banana. Não ficou escuro, né? Ele não deixa muito amarelado, assim. E foi bom que deu uma equilibrada no tom do corretivo, que ele era um corretivo mais esbranquiçado, né? Então, já deu uma equilibrada. Aí, gente, outro pó que quando eu comprei, eu pensei que ele faria, assim, uma diferença na minha vida e na vida das minhas clientes. Porque era super indicado, né, por maquiadores. Tinha uma maquiadora bem famosa, assim, que sempre indicava esse produto aqui. Que é o pó facial da Payot, na cor Crepúsculo 04. Gente, era assim, ó. Era uma doença, esse pó. Tipo assim, a pessoa tinha que ter. Porque ele era o pó perfeito, maravilhoso, ideal para passar na pele da cliente. Porque ele tem um leve brilhinho. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aproximei aí pra vocês verem, gente, que ele tem um leve brilhinho. E aí eu fiquei, assim, ó, num estado que eu precisava desse pó. Porque a pele das minhas clientes ia ser outra. Só que, gente, ele é um pó muito seco. Ele é um pó que tem esse brilhinho. E realmente, assim, é bem legal o brilhinho, né? Ó. Ele é bem... Olha, quase que um iluminador, assim, sabe? O que que acontece? Algumas clientes que já tem a pele seca, não se adaptam a esse pó. Em algumas ele funciona. Em outras, gente, ele não é legal. Peguei aqui um pincel da Quintes Berenice, um pincel pra pó. Esse laranja aqui, gente. Que quando eu comprei, eu também pensei que eu usaria ele muito, assim. Mas acaba que eu não uso. Porque ele é muito grande e eu não sei, gente. Eu não tenho vontade de usar ele, ele não... Não sei explicar pra vocês. Eu gosto de pó um pouco menor, assim. Eu acho ele muito brutão mesmo. Eu vou passar aqui no resto do rosto. E outra coisa que me incomoda nesse pozinho da Payot é o cheirinho de maquiagem antiga, né? Ele tem um cheirinho de maquiagem, assim, mais antiga. Tem esse cheiro quando tu aplica ele. E eu, geralmente, eu gosto de pó que não tenha cheiro. Porque tem clientes que realmente se incomodam e não gostam de cheiro. Ele é um pó bonito, ó. Ele deixa a pele bonita. Se tu tem uma pele mais oleosa, se tu tem uma pele bem hidratada, ele vai funcionar. Agora, quando é uma pele muito seca, nessa região aqui, gente, nem pensar. Se é uma pessoa que sempre hidrata essa região aqui, que tem uma região super hidratada, ele vai funcionar, vai ficar bonitinho. Então, esse aqui é uma das minhas grandes decepções, assim, porque quando eu comprei eu achei que ele seria o meu pó favorito da vida, sabe? Como maquiadora. E não é. Para o rosto, gente, essa paleta aqui, ó. Quando eu comprei, eu achei que ela seria super coringa, que eu ia usar muito. Ela é da Love Beauty e o nome dela é Face Kit. Ela tem esses três tons aqui. Eu já procurei aqui, não tem referência. Então, eu não sei se não é só essa aqui mesmo, sabe? Só essa cor aqui que tem. Mas são essas três cores aqui e eu não consegui, gente. Morri de amores. Esse pincel aqui é o A29 da Macrylan. Eu amo ele. Peguei ele só para aplicar mesmo. Olha, o contorno, gente, ele é muito escuro. Para o meu tom, gente, ele é muito escuro. Peguei bem pouquinho aqui para usar, porque ele é escuro. E ele é um produto que ele mancha, sabe? Ele mancha, eu não consigo usar ele. Ele mancha na minha pele. É que nem essa paleta aqui da Boca Rosa de contorno. Eu não consigo usar, gente. Essa aqui eu tentei. Essa aqui eu me dediquei, me esforcei. Ela mancha na minha pele. Essa aqui é a Copacabana. Ela mancha na minha pele e eu levei para o salão para tentar usar em cliente também. E ela mancha na pele de cliente também. E isso que eu estou pegando um pouquinho. Então, vendo que ele já está manchando? Ai, sério, gente. É um pior que o outro, se não sei nem qual que eu uso. Vou pegar a da Boca Rosa agora um pouquinho. Esse tom aqui do meio, que ele é o tom mais parecido com a minha pele, né? Vou colocar o outro para vocês compararem. Esse da Love, ele é mais escuro do que qualquer um da paleta da Bianca. Ele é mais escuro até que esse aqui que é o mais escuro. Então, vou pegar esse aqui do meio da paleta da Bianca. Vou dar o cheiro dessa paleta dela. E aí, vamos de novo aqui. Gente, olha. Já começou a tranqueira. Eu não sei se foi um lote dela que funcionou, que não funcionou, gente. Mas assim, várias pessoas me mandavam mensagem, né? Quando eu falei que eu não conseguia usar ela. Várias pessoas respondiam nos vídeos falando que também não conseguiam. E outras pessoas diziam que amavam ela. Então, eu não sei qual é o problema. Mas assim, ela não funciona. Vamos seguir, né, gente? Gente, segue o baile. Vou aplicar o blush agora. O blush e o iluminador, eu acho que eles não são tão ruins. O blush, ele é muito rosa. Isso eu me lembro, assim, que eu não curto muito porque ele é muito rosa. E eu prefiro o blush mais pêssego. Ó, mas ele não é dos piores. E eu acabei que eu trouxe ele de volta do salão. Nem deixei no salão, gente. Porque eu tinha medo de esquecer, sabe? E acabar usando o contorno. E manchando de novo a pele de alguém. O blush é bonitinho, gente. O blush não tem nada muito que reclamar. Não tem nada dele, assim, não. Pega o pincel sujinho, ó. Dá uma passadinha do lado do nariz. Pra dar uma leve sombra no nariz. Agora vamos testar o iluminador dessa paletinha aqui também, gente. Da Love Beauty. Que é o Face Kit, né? Ele tem partículas bem grandes, assim. E é um iluminador bem saliente. Esse aqui é o pincel F14, da Macrylan. Vamos aplicar aqui o iluminador. É, gente. Agora eu me lembrei. Ele é um iluminador que ele faz degrau em pele madura, tá? Porque ele é bonito. Mas ele é um iluminador que ele chega a ter partícula de glitter. Vocês estão vendo? Porque ele é super, super brilhosão, assim. E aí ele constrói um pouquinho de camada, ó. Tão vendo? Ele dá uma pesada. E ele marca um pouco as linhas. E ele também é um pouco rosa. Ele não é bem dourado. Mas ele não é dos piores, sabe? Ele é usado, assim. Para os olhos, vocês vão lembrar deste momento. Tenho certeza que vocês vão lembrar desse momento, gente. A paleta Surto, da Mahave. A paleta Smooth, da Mahave. Essa paleta, ela é só cintilante, ó. Ela é só cintilante. Ela é só sombras iluminadoras. Deixa eu pegar aqui a caixinha pra gente ler. Leve pigmentação e alto poder de cintilância. Ela é um complemento para produções que necessitam de diferentes acabamentos. Transforme batom mate. E acabou, gente, que eu não usei muito ela, assim. Ela é toda brilhosona. Ó, ela é bonita. Vou pegar um pinguinho, gente, de corretivo. Bem pouquinho. Só pra gente dar uma ajudada na fixação da sombra, né. Eu vou pegar esses tons aqui mais rosados, gente, que ela tem aqui, que são bem bonitos. Eu não me lembro se ela funciona com pincel. Eu acredito que não. Peguei um pincel aqui de cerda natural. Vamos ver se vai funcionar com cerda natural, gente. Ó, um pincelzinho normalzinho, assim. Esse aqui é da Panvel. Não tem muita cor. É o que diz ali, né. Elas não têm muita cor. Elas têm mais, é... Cintilância, assim. Vou pegar um pincel sintético, ver se melhora. Esse aqui é o W106 da Macrylan. É, gente. Não vem... Não vem muita cor. Vamos ver com o dedo. Olha a cor. Ela é mais um brilho mesmo, só. Vou pegar a cor rosa mais escura que tem aqui. Que é essa aqui, ó. Abaixo do azul. E vamos ver se essa aqui vai vir. É mais brilho mesmo, gente. É uma sombra bem... Trabalhosa, assim. Não... Eu acho que eu não gostei muito por isso, assim, né. Porque acaba perdendo a lógica do produto, né. O produto te incomoda. Um produto chato de usar. Um produto que tu tem que ficar indo e vindo. Ou é pra transformar batom. Isso até vai, né. Tu aplicar um brilhinho, assim, em cima do batom. Mas, realmente, ó. A pigmentação não é muito legal. É mais brilho só mesmo. Eu acho que foi isso mesmo, gente. Agora eu me lembrei. Vou pegar aqui, ó. Um pincelzinho assim. Retinho, chanfradinho. E vou nesse marrom que tem aqui. É um marrom bem cintilante. Bem marrom. Gente, a cor é muito leve. É muito suave. É muito nada. E pigmenta muito pouco, né. Olha. Ai, credo, gente. Que paleta chata. Me lembrei do que eu larguei ela de mão. Ela é chata. Sei lá. A Mahave meio que viajou nessa paleta aqui. Máscara de cílios. Gente, uma máscara de cílios que eu achei que eu ia usar. Muito que eu uso pouco. É essa Fiber Lash da Bruna Tavares. Assim, eu não morro de amores por ela. Até tem uma outra aqui, gente. Tá na caixa. Ó. Ela tem esse aplicador assim. E ela é muito melequenta. E ela não dá um efeito assim tão legal já de cara. As outras máscaras da Bruna, de cara, elas dão mais efeito. Sabe? Quando ela é nova, ela é muito melequenta. Ela é muito molhada. É o tipo de máscara... Olha, gente. É muito molhada. Ela deixa muito molhado o cílio. Então, assim, ó. Ela tem efeito, mas ela é muito melecada. Eu pensei que eu fosse amar ela, né? Mas ela realmente, assim, ela é uma máscara mais chata. Batom. Tem um aqui da Mary Kay, gente. Que ele é o Delicato Nude. E eu achava que eu ia usar mais esses batons da Mary Kay. E eu não uso, gente. É por isso, ó. É porque pra aplicar, gente, eu acho tão difícil ficar fazendo contorno da boca... Ó, já me borrei ali, ó. Eu acho tão difícil fazer contorno da boca com batom em bala. É tão mais fácil fazer contorno com o batom líquido mate, né? E esse meu, ele deu uma derretida e depois ele voltou ao normal. Mas, assim, eu pensei que eu fosse usar mais por causa da cor. Eu acho ele uma cor bonita, né? Uma cor que me favorece, sim. Eu gosto, que ela dá uma clareada nos dentes. Mas eu... Acaba que eu não uso porque eu olho e eu penso assim... Vamos melecar, vamos borrar, sabe? Aqui, ó. Pra fazer essa voltinha da boca, eu acho mais difícil batom em bala, tá? Não é só porque é da Mary Kay, gente. É de todos, assim. Mas é que esse eu gosto muito da cor. E bem bonito esse batom aqui, mas realmente eu não curto muito batom em bala. Gente, quem quiser saber a cor do meu esmalte é Outono, da Anitta. Tenho quase certeza que é isso. Outono, da Anitta. E as minhas unhas, elas estão super firmes, né? Não sei se vocês perceberam, assim. A minha unha, ela mudou muito. Quem me acompanha aqui há anos, né? Ela mudou muito, ela tá muito firme. Gente, eu tenho uma unha que eu consigo cravar em alguém, ó. Olha aqui, ó. Eu dou uma unhada na pessoa. Faço a marca da unha na pessoa. A minha unha ficou muito firme. Depois eu comecei a tomar o colágeno. Que é o colágeno da Yanger, o Verisol, né? Que é aquele colágeno que tem estudos e provas científicas, gente. De que realmente ele faz efeito, tá? A minha unha é a prova disso, assim. A minha unha mudou muito depois do colágeno. Já vão fazer quase dois anos, gente, que eu uso colágeno. Mais de um... É, já faz mais de um ano. Pra pele, pro cabelo também é bom, né? O meu cabelo é uma coisa complicada que ele cai. Mas é porque eu tive Covid, né? Depois que eu tive Covid, meu cabelo nunca mais se alinhou, assim. Mas pro corpo o colágeno é muito bom. Ele ajuda a firmar, diminui celulite. Então, quem quiser conhecer, gente, passa aqui no box de informações. Eu tenho cuponzinho de desconto, tá? Que é o 810. Vocês clicam no site da Yanger e vão lá conhecer. Muitos de vocês elogiam as minhas unhas. Por isso que eu lembrei de falar que elas mudaram bastante por causa do colágeno. Vamos ver como a base está na minha pele, gente. Olha. Olha ali, ó. O bigode chinês que eu disse pra vocês que ela marca bastante. E aqui também. Pelas promessas, eu achei que ela não marcaria tanto meu bigode chinês. Dessa maneira. E o primer, ele não esfarelou na pele, vocês viram. Então, eu acredito que era a base da Eudora mesmo o problema, gente. Porque eu não lembro que ele esfarelava aqui em cima, assim, ó. Ele começava a abrir, sabe? E eu passei em todo o rosto, né? Vocês viram? E ele não deu problema. Aqui abaixo, mas, gente, não acumulou nada. A outra vez que eu testei essa base, as outras vezes, porque eu usei ela mais de uma vez, ela entrou super aqui na região das minhas linhas. Então, de repente, eu tô com a pele melhorzinha também, né? Porque eu tô usando direto aqueles hidratantes da Natura pra diminuir linhas. Mas, sabe o Super Serum da Natura? Aquele Super Serum vale demais a pena, gente. Eu sempre mostro ele lá no meu Instagram. E eu tenho cupom de desconto na Balthy Livestore, né? Hoje eu tô muito propagandeira, gente. Mas é que eu tenho que falar pra vocês, né? As coisas que eu uso, que vocês querem saber, as coisas que ajudam. E, ó, hoje a base não tá marcando. Porque eu me lembro da outra vez que eu testei ela com vocês, né? Em vídeo, eu apliquei. E, em seguida, ela já tava meio que marcando aqui as linhas. Mas aqui tá bem marcado, ó. Bem marcado. Ela, ó, ela vinca ali. Então, é uma base que a gente pode, né? De novo, botar pra jogo, dar mais uma testada nela. Eu vi que eles mudaram a embalagem, mas não mudaram a fórmula, tá? A princípio, pelo menos, eles disseram que não mudaram a fórmula. E, no mais, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado de ver os meus produtos aí que eu comprei. Achei que eu ia usar muito. Vocês viram de pertinho aí o olho, né? Fica muito levinho. Então, assim, eu acho que essa paleta vale a pena. Clica no gostei aí pra me ajudar, como eu já te pedi antes. Te inscreve aqui no canal e me segue lá no Insta. Tchau, tchau.